Ou será que beijo na boca é coisa do passado? Agora mandar namorar pelado. É o que diz a música. Não sou eu que tô falando. Assim como tem gente que tem a mão boa pra cozinhar, você neste mês tem a mão boa pra do que você. A música serve totalmente pra você aqui dentro da vida amorosa. Eu acredito que é assim que é a letra da música, né? Mas enfim, que às vezes eu bagunço um pouco as letras das músicas. Pensamos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões agora pra você, Sagitário. Vamos com a graça e misericórdia de Deus, Sagitário. Que Deus te abençoe, alma querida, alma bendita. Ó, Lenormand no braço direito, Taro no braço esquerdo. E com os dois braços aqui eu farei as previsões pra você. Vamos lá, previsões para o mês de novembro. Qual é a graça e misericórdia de Deus, Sagitário? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus de glória, Deus de poder e bênção. Amém? Glória a Deus, vamos às previsões para você. Que coisa, tanta gente querendo montar empresa, hein? Esse povo tá muito empreendedor. Já uns três ou quatro signos que querem montar empresa. Não vou falar aqui todos, isso que é uma previsão coletiva. Mas tem muitas pessoas aqui deste signo que querem montar empresa. No seu caso, se você quer montar empresa a princípio, de começo, porque a gente tem que ver mês a mês, uma empresa não é um mês só, né? Ó, carta aqui do Ramalhete. Ramalhete, Ramalhete traz uma energia boa e favorável para o mês de novembro em termos de abrir empresa, entendeu? Abrir um novo negócio e coisas assim. Então, traz essa energia logo de cara, energia positiva para trabalho. Vamos aqui a mais coisas para você. Se não se agitar, arrebenta de dar likes aí, você caiu muito. Você não caiu, você despencou, porque você, no mês passado, se não me falha a memória, você estava em quarto, quinto lugar, uma coisa assim, você despencou para o último. Por quê? Porque os outros signos foram espertos e eles aumentaram muito mais a quantidade de likes. Então, agora você tem que aumentar muito mais a quantidade de likes se você quiser ter as suas previsões com mais rapidez. Vamos lá. Você ficou em último. Carta aqui para você da estrela é a carta regente do mês de novembro. Carta da estrela é uma carta de forte espiritualidade. Carta da estrela diz que a sua espiritualidade no mês de novembro estará mais forte, estará mais atuante, estará mais presente na tua vida. É um mês assim... Essa carta, muitas vezes, eu enxergo ela como a carta até dos milagres. Peça que você será atendido. Vibre que você será atendido. Abençoe a sua vida. Fale para você. Eu abençoo a minha vida em nome de Deus. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo a vida dos meus filhos. Eu abençoo a vida da minha esposa. Eu abençoo a vida do meu esposo. Eu abençoo a vida da minha nora, do meu genro, da minha avó, da minha sogra, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, decrete. Decrete que você abençoe, porque a sua espiritualidade está forte. Milagres e bênçãos acontecerão para você dentro do mês de novembro, porque a espiritualidade vai fazer a obra, vai fazer o milagre na tua vida. Amém? Então, é um mês de milagre. Acredita em milagre? Então, abençoe a sua vida, que a sua vida terá um milagre. Amém? Vamos ver aqui se na leitura sai que milagre que é esse. Mas, como é uma previsão geral, uma energia geral, não é um milagre sobre uma coisa só. Fala de milagres que vão acontecer no decorrer do seu mês, tá? Então, aproveite. Baseado nisso é que eu vou falar o seu versículo, o seu versículo, quer dizer, o seu versículo, a sua frase para a gente entoar em oração, para você escrever aqui nos comentários a seguinte frase. Escreva assim, ó. Ó, os milagres acontecem. Amém? Glória a Deus. Os milagres acontecem. Escreva aí nos comentários o que os milagres aconteçam na sua vida no mês de novembro. Amém? Então, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Diz que é um mês que você tenta corrigir o filho. Só que esse filho é um pouco difícil de ser corrigido. Carta aqui do urso. A carta do orgulho. Diz que você tenta colocar seu filho na linha. Tenta arrumar alguma coisa aí na vida do seu filho. Esse filho de modo orgulhoso. É difícil de lidar com ele. Ok? É difícil de que ele acate ao que você quer. Porque acima está o orgulho desse filho e dessa filha. A princípio, para trás, essa energia aqui para você, você vai ter que saber lidar com isso. Diz que você tem maior interesse em assuntos de família. Carta aqui da casa. Carta aqui da casa, dentre outros assuntos, pode falar de família. Diz que você tem mais interesse. É que eu vejo você como uma pessoa que quer se aproximar mais de familiares ou que quer saber mais. Ah, será que a minha mãe está bem? Meu pai está bem? Minha avó está boa? Meu irmão está bem? E coisas assim. Eu vejo você numa vibe que você, talvez por ser final de ano, sabe? Quando a gente quer saber se todo mundo está bem. Como que foi o ano de fulano, ciclano, bertano, beltrano, hexatrano. Enfim. Então assim está você. É uma energia boa, uma energia interessante. Uma energia positiva aí para você. Né? Aqui fala assim que você estará de olho em algum emprego. Só que toma cuidado. Aqui fala de uma oportunidade, Carta da Cobra, de lidar com coisas erradas, tá? Aqui eu faço previsão para todo mundo. Tem até, tem até, tem até gente que trabalha com coisas erradas, né? E que assiste a minha previsão. Então é normal que se tem gente que assiste, é normal que às vezes, vez ou outra, apareça alguma coisa nesse sentido. Aqui fala de trabalhos com coisa errada. Toma cuidado. Mas aqui diz que você vai descobrir. Isso é muito para quem está procurando emprego e coisas assim, tá? Carta da Cobra. Porque a Cobra é algo errado. Algo errado ou algo maldoso, né? E algo maldoso não necessariamente é errado. Mas errado, o que eu digo, é fora da lei, né? Porque errado é, às vezes, uma coisa que para você é errada, para mim não é. Às vezes eu estou falando, eu estou usando a palavra errada ou errado como algo fora da lei. Algo que não é. Algo que a lei condena e que, portanto, é errado de acordo com a lei, ok? Às vezes que você vai perceber. Ó, se você tem interesse em viajar, não há o que impeça. Só fala assim para combinar melhor com a pessoa amada, tá? Porque a pessoa amada pode dificultar ou colocar muitas vírgulas aí para essa viagem acontecer. Mas é só se você vai viajar e só se você tem pessoa amada. Em alguns casos, tem algumas pessoas aqui que, às vezes, gostariam de viajar, mas não vão viajar porque gostariam de ter uma pessoa amada, uma companhia para poder ir. Também pode falar isso. Porque aqui a mensagem que sai é assim, ó. Problemas com viagem por conta de pessoa amada. Então, para você que tem pessoa amada, é algum probleminha ali que a pessoa amada provavelmente coloca. Se você não tem pessoa amada, provavelmente o problema é não ter, ah, eu não tenho uma companhia, eu não tenho alguém para ir, um parceiro, uma parceira para ir comigo e viajar para onde eu quero, né? Mas traz um pouco essa situação. Mas, enfim. Diz que você tem que tomar cuidado, ó, a carta da cruz. A cruz fala das nossas dores. A cruz fala das coisas que pesam para nós, que pesam na nossa vida. E aqui fala, assim, que você vai ter que ter uma certa sabedoria, talvez por ser final de ano, dá a sensação, talvez também porque a gente está chegando no seu aniversário, né? Aliás, chegando, pegando aqui uma parte já do seu aniversário, né? Porque a gente já está muito no final do ano, que é o período do seu aniversário. Então, enfim. Traz essa energia para você e você tem que entender. Porque aqui eu vejo você pensando muito nas tristezas da vida, que é o que a carta da cruz fala. E aqui fala que você tem que ter um certo equilíbrio emocional e mental. Mas eu acredito que isso também é por conta desse estágio de se aproximar da data do seu aniversário, entendeu? É normal, todos nós, eu também fico assim, a gente pensa mais naquilo que deu errado, naquilo que não deu certo, no que a gente não conquistou, naquilo que a gente quer ainda conquistar, e coisas assim, você está muito nessa vibe. Só não pode perder a vontade aí de curtir a vida. Não creio que você vá perder, mas só para lembrar você, tá? Ó, olha aqui para você. Aqui, família. Fala de família que tem muita saudade de você. Tem alguém da família que tem muita saudade de você. Ou você tem muita saudade de alguém da família, tá? Sente muita falta de alguém. Aqui, sabe a carta do caixão? Fala de perdas, né? Algo que foi perdido e você sente falta. Tem pessoas aqui que vão sentir falta de um parente que morreu. A falta estará mais forte. A saudade baterá mais forte. Tem essa energia, mas também, isso também pode ter a ver com a sua data do aniversário, porque a gente começa a pensar na nossa vida como um todo, inclusive as pessoas que já se foram. Mas aqui tem uma energia de saudade da sua parte. Mais uma coisa um pouco triste que você vai pensar, né? Então, exige de você em si mesmo muito equilíbrio, muita capacidade de lidar com seus sentimentos. Você vai se voltar muito para o mundo interior na sua vida. Traz essa energia aqui para você. Mas vamos lá. Vejo que você não está 100% aí no pique com assuntos amorosos, né? Aqui fala para você tomar cuidado o modo como você tem relação sexual. Aqui fala que você deveria rever um pouco a sua sexualidade. É a carta da... Carta dos ratos. Essa mensagem não é para todos, tá? Mas eu vou falar uma coisa bem específica. Estou bem específica. Toma cuidado. Você que é uma pessoa que é mais paqueradora, que gosta de sair. Um dia sai com um, outro dia sai com outro. Ou não tem tantas regras assim com a sexualidade. Porque essa carta do rato, ela pode falar de mau uso da sexualidade, que pode acarretar em alguma coisa. Pegar alguma DST, alguma doença sexualmente transmissível. Entendeu? Ou alguma coisa que acontece com o teu corpo, que não fica muito saudável dentro da sua sexualidade, por conta da sua sexualidade, melhor dizendo, né? Então toma muito cuidado com isso, porque eu vejo, mas essa mensagem não é para todos. Mas a minha intuição bateu, eu preciso dizer. Qual que é a mensagem que é para todo mundo aqui? A mensagem que vale para todo mundo? Atenção com a sua sexualidade só no modo como você lida. Alguma coisa que você faz e que não está de acordo, precisa ser revista. Entendeu? Eu não queria citar exemplos, mas se eu não citar exemplos, muitos não vão entender. Então vamos lá. Às vezes você faz uma posição... Às vezes você faz uma posição que não é uma posição que traz conforto para você, que depois você sente dor, não se sente bem, coisas assim. Então se você tem um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Mas aqui eu citei. Então aqui fala que você vai ter que rever um pouco mais questões ligadas à sua sexualidade, tá? De modo geral é isso. Mas deixa eu correr aqui, que eu estou falando demais. É que a sua leitura está muito profunda. Está muito intensa. É o que eu quero dizer. Se bem que a leitura que eu acabei de fazer a diárias também estava muito intensa, hein? Ó, tempo de valorizar mais as amizades, principalmente as amizades antigas, carta da árvore. Acredito que por conta também de ser essa data de aniversário e coisas assim, você vai dar... Aqui fala, você vai dar mais valor em família, a respeito de família, vai dar mais valor a respeito de amizades. Eu acredito que você está mudando a sua cabeça por conta da época do seu aniversário, por conta do seu final de ano. Enfim, mas você está numa energia de muita transformação. É uma data muito especial. Aqui é como se fosse uma data muito especial pra você. Eu acredito que é por conta de estar próximo ao seu aniversário, né? É uma data muito especial pra você e você vai tratar você e a sua vida de modo muito especial. Dar mais valor às pequenas coisas. Eu vejo que você vai fazer isso. Aqui fala que é um mês que você se dedica mais a resolver certas questões amorosas, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor quando eu falar sobre amor. Ok, se você gosta de jogos de loteria, que essa é a carta do cão. O cão é uma carta que pode falar de você tendo situações agradáveis dentro de assuntos de loteria. Então, se você quiser aí apostar, mas eu falo que é uma previsão coletiva, então nem tudo vai bater 100% com todo mundo, tá? É importante você ver seus outros cilinos também. E aqui fala que você tem esperança com respeito à vida. Carta da estrela, né? Esperança com a vida. Esperança de que coisas melhores virão. Esperança de que a vida tem coisas muito boas pra te trazer. Isso é bom porque isso reabastece a sua vontade de viver. Apesar que isso tem muito a ver com a tua vida amorosa, né? Você deposita muita esperança e expectativa dentro de assuntos de vida amorosa. Mas vamos lá. Já falei demais. Vou falar mais não. Só vou falar sobre assuntos judiciais. Você tem causa na justiça? Ainda está em uma fase de muita negociação e eu ainda não vejo tantas conclusões assim não. Ok? É o que eu tenho a dizer pra você. Mas vamos lá. Vamos a mais previsões pra você. Que Deus te abençoe. Agora eu vou às áreas principais. Quais são as áreas principais? Dinheiro, trabalho e amor. Ok? Aqui o tarot na minha mão. Lindo e belo para você. E vamos lá. Embararça você com a graça e misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos lá. Só quero te dar um alerta. Já pegou a sua consulta gratuita? Pois é, filho de Deus. Link tá na descrição. Primeiro link que aparece. Clicou. Vai abrir uma página com todas as explicações. Lá vai ter um botão pra você clicar e dar início a passo a passo pra se consultar. Ok? Funcionamos 24 horas porque todo um pessoal por trás de mim. Várias pessoas que lêem cartas, oráculos, runas, búzios e coisas assim. E é só você então ir lá pegar a sua consulta gratuita pelo link que aparece aí na descrição. Ok? Como funcionamos 24 horas. Se você for lá agora, muito provavelmente vai ter alguém pra te atender. E vamos aqui as previsões pra você pra vida financeira. Signo de Sagitário. Tá. Tá. Aqui pede pra você tomar um pouco de cuidado, Sagitário. Diz que você tem que rever os planos que você tem a nível financeiro. Tá. Não só os planos, mas também os sonhos. Planos e sonhos. Aqui entram as duas coisas. Ok? Diz assim que tem coisas, que tem sonhos que você tem que estão mais distantes do que o que você crê. Que estão mais difíceis de acontecer do que o que você crê. E que você tem que peneirar esses sonhos pra não desenvolver a sua vida baseado em algo que é mais difícil do que você espera de acontecer. Entendeu? A palavra-chave, ilusão. Cuidado pra não se iludir com planos e projetos financeiros. Aqui sai a carta da raposa e a raposa é a carta da armadilha. Simboliza o quê? Que você tem que tomar cuidado pra não cair em armadilhas. Mas essas armadilhas são armadilhas suas. De planos que você tem que às vezes não correspondem ao que você pode ter. Ou à realidade do que é possível. Entendeu? E aqui você vai ter que passar uma peneira. Dentro do seu planejamento a nível de vida financeira, viu? Porque aqui fala muito que você está pensando e planejando coisas que podem te levar a armadilhas. coisas que não tem tanta chance, tanta possibilidade. Tomar cuidado se você for fazer algum grande plano, algum grande projeto, comprar uma casa, um carro, algo que é caro, algo que vai e dispende muito dinheiro. Você pensar com mais carinho, pensar de novo. Busque opiniões de pessoas que têm mais conhecimento dentro daquilo que você quer. Para você tirar uma base, porque aqui fala de armadilhas e você tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas. E são armadilhas que você, sem perceber, você planeja. Entendeu? Pensando que algo vai ser bom para você, quando na verdade não vai ser. E coisas assim. Tem que prestar atenção com isso. Aqui fala de uma fase para você, de modo geral, uma fase de oportunidades financeiras. Aqui vai surgir uma proposta, uma proposta de negociação ou de parceria com você, tá? Carta da aliança. Se às vezes você tem alguma dívida, por exemplo, você pode ter uma proposta de negociação com a sua dívida. Uma dica que eu tenho para dar é assim, ó. Faça seu cadastro no aplicativo do Serasa. Que se você, que às vezes eles propõem negociações para dívidas que você tem. Entendeu? Com o Serasa para um preço mais incômodo e coisas assim. Eu citei um exemplo só que me veio à cabeça. Essa negociação pode nem ser a respeito de dívidas. Pode ser a respeito de algum desconto, alguma proposta que alguém te faz. E é só você negociar e combinar bem com a pessoa. Porque aqui fala que você vai receber uma proposta de negociação que vai ser muito positiva para você. Esta é a previsão nua e crua. Aí você contextualiza de acordo com a sua vida e com a sua situação. Entendeu? Pode ser uma proposta de cartão de crédito, um limite maior para você. Um cartão melhor, abrir uma conta que vai ser mais interessante. Podem ser tantas coisas, mas aqui traz essa proposta para você. Enfim. Deixa eu tirar o conselho aqui para você. Ó. Carta 4 de Paus. E a carta Pagem de Ouro. 4 de Paus é uma carta muito bem-vinda para você. Porque o 4 de Paus, ele fala muito de coisas que você não pode fazer de modo solitário. Coisas que você tem que fazer em grupo. Entendeu? Não é nem dupla. É em grupo. Na maioria dos casos aí, se você tiver pessoas da família que entendem das coisas que você precisa, ainda mais isso. Ok? Mas aqui ó, como conselho, não faça as coisas de modo muito solitário. Busque opiniões, busque pessoas que podem te aconselhar, que podem te direcionar ou que podem te dar exemplos também, né? Te dar orientações e coisas assim, toques. Não que você vai acatar 100%, mas que aquilo norteie um pouco mais a sua opinião e a sua visão. Porque aqui fala muito de uma época para pôr novos projetos financeiros em andamento, que é o que o Pagem de Ouro os fala. Então, porém, esses projetos eles têm que vir tendo uma conversa, tendo certa interação com outras pessoas. Entendeu? Eu sinto você como uma pessoa cheia de planos. Ai, quero comprar uma casa, planos para comprar uma casa, uma viagem, alguma coisa assim. Eu vejo você como uma pessoa com um plano muito importante. E aqui tá falando assim ó, abra seus planos para pessoas capacitadas. Para que você possa direcionar melhor eles e ver o que desses planos que tem de armadilhas. Porque aqui fala que tem planejamentos seus que são um pouco delicados demais e que você não tem que ir 100% pela sua cabeça. É o que traz aqui na leitura. Mas enfim, vamos lá. Vamos a mais previsões para você. Previsões agora para você que tem que ir sem trabalho. Você que não trabalha ou trabalha e tem interesse em novo trabalho. Vamos lá. Tem uma oportunidade já difícil, viu? Primeiro, tem uma oportunidade que você vai perceber que é com coisa errada, que eu já falei para você que é a carta da cobra, tá? Mas também aqui traz uma energia de dificuldade por conta de pessoas maliciosas. Maliciosas assim, pessoas trambiqueiras. Sabe uma coisa que hoje em dia eu tiro de experiência para mim? Eu, quando eu precisei fazer, passar por vagas de emprego, passar por entrevistas, quando eu precisava de emprego, eu acho que eu passei em poucas entrevistas, né? E eu não entendia bem o porquê que eu passei em poucas entrevistas. E hoje eu entendo 100% o porquê que eu passei em poucas entrevistas. Sabe porquê que eu passei em poucas entrevistas? E sabe como que eu descobri? Porque hoje, como eu tenho uma empresa, eu entrevisto muitas pessoas para contratar, né? E uma das coisas que eu reparei, as pessoas são muito mentirosas. Mentem, mentem, mentem no currículo. Mentem que sabem fazer alguma coisa e não sabem. Mentem que vão se dedicar e não se dedicam. Mentem que gostam de fazer aquilo e não gostam de fazer aquilo. Enfim. Então, eu percebi por que eu ia tão mal nas entrevistas. Por quê? Porque a maioria das pessoas mentem demais. E eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Entendeu? Eu não invento a história da carochinha para agradar os outros. E no meio de tanta gente mentirosa, a gente fica para trás, né? Então, aqui a carta da cobra, eu citei um exemplo de maldade, gente mentirosa. E às vezes isso te faz passar para trás. Aqui tem uma energia um pouco complicada, no sentido de pessoas que jogam sujo. Para que elas possam conquistar o que elas querem. Se tem um exemplo, a mentira, tem gente que mente no currículo, mente quando fala na entrevista e coisas assim. Independentemente disso, aqui traz obstáculos por conta de pessoas muito malandras, mentirosas, falsas. Mas aqui diz que tem uma vaga que vai surgir aqui, você tem grandes capacidades de pegar. Fala de uma empresa boa, que vai disponibilizar uma vaga interessante para você. Uma vaga que você vai gostar. E basta que você se desempenhe bem ali no trato, ao conversar e ao lidar. Principalmente caso tenha entrevista, porque fala muito de conversa, pode ser que seja entrevista. Ok? Atrás oportunidade, mas cuidado com os malandros. Cuidado com os malandros. Porque aqui você não pode mentir para não ser um malandro, né? Mas você tem que saber vender melhor o seu peixe para se destacar no meio da malandragem. Ok? Traz essa energia para você. Deixa eu tirar o conselho aqui para você. Carta 6 de espadas. Carta 8 de ouro. Ok. Carta 6 de espadas como conselho, muitas vezes fala para você ir a localidades mais distantes, mais inusitadas. Essa carta tanto pode... ela fala de trabalho distante. Tanto pode ser distante no sentido de procurar em locais mais distantes. Ah, em uma outra cidade, em um bairro mais distante, uma localidade mais distante da cidade, pode ser. Mas, às vezes, essa distância também pode fazer referência à internet. Trabalho à distância, né? Trabalho home office. Então, pede aqui para você ter atenção. Aqui está a carta 8 de ouro. Os 8 de ouro, muitas vezes, ela traz mais facilidade para vagas de aprendizado, né? Vagas de aprendizes, estágios ou cargos que são ainda de aprendizado. E não tanto, tanto, tanto cargos de alto escalão. É, diretor, cargo de chefia e coisas assim. O que está mais favorável é cargo de aprendizado, cargo de introdução, cargo de iniciação dentro de uma empresa. Ok? Essas são as previsões para você. Que Deus te abençoe e agora eu tenho que ir a você que já trabalha. Aprevisões para você que já trabalha. Energia boa. Diz só que as coisas caminham um pouco de modo lento. Ó, aqui traz duas cartas de lentidão, hein? Traz tanto a carta do navio quanto a carta da âncora. Duas cartas que são lentíssimas dentro aqui da vida profissional. Elas são lentas, mas elas não são cartas de prejuízo no sentido de que as coisas vão dar errado. Só que elas são cartas de atraso, tá? Aqui fala que você tem energias boas para manifestar dentro do trabalho, conquistar clientes, desenvolver mais aí as coisas que você tem que desenvolver para ter mais lucro e coisas assim. Tudo isso tem caminho, tudo isso tem por onde, porém, contudo, no entanto, todavia, tem o elemento lentidão aqui para você. Então você vai ter que prestar mais atenção nessa situação, tá? É basicamente isso aqui, fala de portas muito abertas para você, em resumo. Fala de portas muito abertas para você, porém portas lentas, coisas lentas que se desenvolvem para você. É basicamente isso que eu vou fazer para você, tá? Ó, carta aqui do louco, perfeito. E carta dois de espada, certo, 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 certo. Ó, aqui, combinando essas duas cartas, basicamente o que se fala aqui? Se fala para você, não perca o foco daquilo que você quer na vida profissional, não perca. Porém, não se cobre tanto com respeito a resultados muito rápidos e não pontue tanto, não seja uma pessoa tão rígida com respeito a metas e prazos, tá? Porque como aqui falar de atrasos e aqui dentro do conselho, a carta do louco, relaxe mais, mas carta dois de espadas, não perca o foco. É assim, você tem que relaxar no sentido de se descontrair, né? No sentido de não ser uma pessoa tão rígida, mas você não pode perder o foco. Você tem que ter as suas metas, mas você tem que ser um pouco mais flexível para as metas que você tem que atingir. Flexível com respeito aos prazos, às datas, às vezes alguns ajustes que você tem que fazer no meio do caminho. Mas aqui perde um pouco isso, porque aqui fala, infelizmente, de resultado lento. Então não adianta você ficar forçando, forçando e pressionando, pressionando e querendo que as coisas se desenvolvam com rapidez, quando na verdade o que favorece aqui é que você, com o passar do tempo, conquiste as coisas, ok? Essas são as previsões para você a nível de trabalho e agora eu vou a você que tem interesse em... Namorar e beijar na boca. Vamos a você, sagitário, que quer beijar, namorar e beijar na boca. Ou será que beijo na boca é coisa do passado? Agora mandar e namorar pelado. É o que diz a música. Não sou eu que estou falando. Só estou cantando. Ai meu Deus. Vamos às previsões para você, signo de sagitário, com respeito à... Vida amorosa. Vamos lá. Quase tudo que eu falar do início ao fim servirá para você, então fica aqui comigo que eu vou te contar. Vamos lá. Ó, graças a Deus, sagitário, carta das estrelas. Você tem esperança, você tem expectativa, você tem crença de que as coisas no amor vão dar certo. Você aqui me traz você como uma pessoa que faz as coisas pensando no melhor. Só podia ser sagitário, porque sagitário, todos nós que entendemos de astrologia, né? Mesmo você não sendo astrólogo, como eu sou astrólogo. Mas todo mundo sabe que o signo de sagitário é um dos signos que mais focam nas coisas positivas. E aqui você tem um foco muito forte aqui dentro do amor em assuntos positivos. Então, você vibra uma energia positiva. E você vibra uma energia positiva que faz também com que você desenvolva a certo ponto, de certo modo, coisas positivas aqui na sua vida amorosa, tá? Aqui fala que é um momento em que você busca o novo. Carta da criança. A criança fala daquilo que é novo, daquilo que é novidade. Você buscando a novidade, você buscando os começos ou os recomeços dentro da vida amorosa, né? Você tendo ou não tendo alguém. Porque se você tem alguém, esse recomeço é no sentido de mudar as coisas no relacionamento. Ter um recomeço, ter uma mudança pra algo diferente na vida amorosa. Se você não se relaciona, é o recomeço de viver a vida amorosa, de ter uma oportunidade dentro da vida amorosa, tá? Já digo de antemão, já vou acelerar as coisas aqui pra você. Pra você não ficar com o coração na mão. Já digo pra você que tem facilidade pra relacionamento, ó. Carta da carta. O que é carta da carta? É a mensagem. É a oportunidade. É a novidade. É um acontecimento interessante. E fora do esperado. Entendeu? É isso que, tudo isso a carta da carta mostra pra você. Aqui tem uma energia boa. Fala assim, ó. Procure se socializar. Procure estar no meio do povo. De festas, shows, aplicativos, sites. Porque tem uma pessoa que ela é muito paqueradora. E ela vai querer paquerar você. Só que você tem que estar no meio do povo aí. Pra essa pessoa olhar pra você e já querer, já arrastar uma asinha pra você. Entendeu? Vai arrastar uma asinha pra você. Agora, se você já se relaciona, diz que a pessoa vai arrastar a asinha pra você também. Diz que a pessoa tá paqueradora. A pessoa quer, a pessoa quer assim, quer viver a vida com você. A vida de um certo modo prazeroso com você. A pessoa, eu sinto, sabe que energia que eu sinto? Mesmo você que já se relaciona, eu sinto uma energia assim, muito de namorico. Mesmo se você já tem um relacionamento... Já, tu já tem um relacionamento de 30 anos, vamos supor. Vai surgir ali um certo namorico. Sabe como se a pessoa fizesse coisas que lembram a época de paquera, a época de, sei lá, mandar um bilhetinho pra você. Ou fazer algum mimozinho pra você. Ou fazer alguma coisa que te lembra essa época, essa temporada de paparico. Às vezes um elogio diferente, que era um elogio que você recebia nas épocas de paparico, de paquera. Entendeu? Porque aqui tem essa coisa gostosa de paquera, de coisa nova, de uma coisa que te relembra a paquera. Vai ser muito bom, principalmente, para os relacionamentos antigos. Porque aí você vai sentir esse gostinho um pouquinho da paquera, né? De algo que te traz essa nostalgia da paquera. Então, traz essa energia boa aqui pra você. Gostei de vir. Diz que você está uma pessoa firme e atuante dentro da vida amorosa. Diz que tem coisas que você quer mudar na vida amorosa, porque você sente que você quer uma renovação e que você precisa mudar certas coisas para que uma renovação possa acontecer. Traz essa energia aí pra você, essa energia boa. E diz que você manifesta mudanças dentro da relação. Diz que você tem mão, não tem aquelas pessoas que tem uma mão boa pra fazer comida, você tem uma mão boa pra fazer mudanças dentro do relacionamento. Porque aqui fala assim que tem coisas que você quer mudar no relacionamento, que você acredita que mudar essas coisas vai fazer com que você melhore o relacionamento. E aqui fala que realmente você está com uma cabeça bem lúcida e bem certeira. Você tem a mão, você tem o dom de mexer aí e fazer a coisa acontecer e melhorar, ok? Então faça realmente. Diz que tem coisas que você vai querer mudar na relação. Aquilo que você sentir de mudar, toque o barco lá pra frente. Que você vai ver que vai melhorar o relacionamento. E tem esse gostinho de coisa nova aí, de paquera, de paparico. Se você não se relaciona, diz que você sente que você tem que mudar algumas coisas pra que a vida amorosa possa se abrir pra tua vida. O que você sentir, faça de mudar, porque isso vai abrir as oportunidades pra você, tá? Oportunidades, na verdade, já estão abertas. Vai abrir no sentido de você conseguir aproveitar melhor as oportunidades. É isso que aparece pra você. Ok. A carta da estrela que caiu. Mas de modo geral, a carta da estrela eu já falei, então já vou colocar aqui na mesa. Mas de modo geral é isso. Agora, tenho alguns alertas pra você. Diz assim que você estará uma pessoa mais criteriosa dentro da vida amorosa. Até aí tudo bem? Até fala que esses critérios são bons. No sentido de que você sabe o que precisa ser mudado dentro da relação, pra que a relação possa melhorar. Ou você sabe o que precisa ser mudado dentro da tua vida amorosa, para que uma vida amorosa possa surgir. Para que a sua vida amorosa possa surgir. Pra que você possa conquistar alguém, no caso de você que ainda não tem alguém. Mas enfim. Então você tem essa ciência. Eu sinto que você, por A mais B, quem tá solteiro, pode conhecer alguém, pode buscar alguém. Mas eu sinto gente de Sagitário que não quer se amarrar. Pode ser que você queira se amarrar. Ou não queira, ou, mas de todo modo, você não vai se amarrar, tá? Às vezes você até pode querer ser uma pessoa que quer se amarrar. A maioria aqui não quer se amarrar. Mas às vezes você pode ser uma pessoa que quer se amarrar alguém, firmar uma relação sólida. Só que assim, ao se abrir, você vai conhecer uma pessoa. E essa, por algum motivo, você vai entender que você tem que ir com calma com essa pessoa. E que não dá pra se amarrar tanto a essa pessoa, né? Porque aqui fala muito que você vai decidir que você não deve dar um passo a mais de uma relação mais séria. Eu acredito que é porque você vai ter algum receio ali quanto a pessoa. É que fala assim que você faz bem porque você, é o que eu disse, você tem a mão boa. Assim como tem gente que tem a mão boa pra cozinhar, você neste mês tem a mão boa pra lidar com os assuntos amorosos. Então confie mais nas suas intuições, confie mais no seu julgamento. Porque aqui fala que você tem um julgamento muito certo sobre as coisas dentro da vida amorosa. Se você já se relaciona, me dá a sensação que você entende que certas coisas na vida amorosa, principalmente compromissos sérios, você não pode avançar. Então às vezes é estar num namoro, sente que não pode avançar pra um casamento ainda, faz bem. Ou já tá num casamento, mas sente que não pode avançar pra uma coisa mais séria, mudar de casa, mudar de cidade, ou ter um filho, enfim, coisas que são sérias, né? E diz pra você respeitar muito essa sabedoria sua porque você sabe bem o que você tem que fazer e o que você colocar a mão você vai fazer bem feito dentro da vida amorosa porque você tem essa sabedoria. As portas para o amor estão 100% abertas, você está uma pessoa muito clara e decidida do que você quer, de modo muito assertivo e consciente. Então é só você pôr a mão na massa e executar o que você quer aí porque você tem sabedoria pra fazer isso. e quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fechou? Essa música serve totalmente pra você aqui dentro da vida amorosa. Eu acredito que é assim que é a letra da música, né? Mas enfim, que às vezes eu bagunço um pouco as letras das músicas. Mas vamos lá. Agora eu vou pontuar alguns casos, algumas situações específicas. Você que tem interesse em esse. Como tá a situação, Geato? Dá pra voltar? Não dá pra voltar? Vai virar alguma coisa? Não vai virar? Carta dos pássaros. Carta dos pássaros, carta boa pra comunicação, pra conversa, pra diálogo. Diz que essa pessoa tem interesse ainda em você. Caso você tenha interesse em esse, é o que eu falo pra você. A previsão pra ex é só pra quem tem interesse em ex. Quem não tem interesse em ex, a previsão pra ex não é pra você. Se você não tem interesse, ok? Porque senão, às vezes, as pessoas ficam comentando coisas no comentário. E eu sempre deixo especificada essa situação. Vamos lá. A pessoa tem interesse em conversar com você e diz que a pessoa vai criar situações pra tentar se aproximar de você. Quais as situações? Às vezes ela te manda um convitezinho lá na rede social pra você adicionar ela. Às vezes uma mensagem, às vezes ela passa em frente à tua casa pra você perceber ela. N são as possibilidades. Mas aqui tem a energia que ela vai fazer, ela vai mexer os pauzinhos. Se você parar pra reparar, você vai suspeitar, você vai perceber que ela está mexendo os pauzinhos pra tentar se aproximar de você. Porque no fundo ela quer uma conversa, ela quer um diálogo. Ela quer uma aproximação com você porque ela ainda gosta de você. E ela não quer deixar você no passado dela. Ela quer trazer você para o presente, para o futuro dela. Amém? Olha que discurso lindo aí pra você. Olha que previsão linda pra você. Carta da Lua. Carta dos Enamorados. Que coisa lindinha. Diz pra você aqui acreditar no amor. Carta dos Enamorados. Acredite no amor, que o amor pode acontecer entre você e essa pessoa e esse e esse, tá bom? É só acreditar e deixar o coração aberto, deixar a cabeça aberta, deixar as portas da sua vida aberta pra que essa pessoa possa tentar essa aproximação. Porque ela vai pensar em modos de tentar se aproximar de você. Ok? Você que... Você que tem interesse agora em relacionamento? Você que é para os casados, comprometidos. Comprometidos são casados, namorados, ficantes. Eu já considero algum grau de compromisso entre ficantes, porque há uma frequência ali, né? E também os solteiros. Mas vamos lá. Quais são as energias? Já expliquei tudo pra você. Só vou tirar as cartas aqui de conselho. E aí já vou falar mais coisas. Carta 10 de Copas. Que coisa linda. Carta 10 de Copas é a carta de viver os seus sonhos. De não ter medo de dar espaço para viver os seus sonhos dentro da vida amorosa. Porque o que eu falei, energia tá maravilhosa. Você ter a mão boa para a vida amorosa, para fazer as coisas no amor. Carta da Rainha de Paus é uma carta de prazer, satisfação, de se sentir bem com a vida amorosa. É uma fase para você se sentir bem com a vida amorosa e realizar sonhos. Pôr os seus sonhos em prática. Porque você tem sonhos que correspondem à realidade. Que tem chão para acontecer. Ok? Ó, você que se relaciona. Siga seus sonhos. Seus sonhos e seus desejos. Porque você tem a mão boa e vai conseguir ter muitos prazeres dentro da vida amorosa. É o que a carta fala. Se você é solteiro também, siga seus sonhos. Aqui você já tem uma energia de buscar, de procurar coisas no amor. Siga seus sonhos que você vai ter, vai passar por uma fase de muito prazer. De desfrutar coisas interessantes dentro da vida amorosa. Aí com paparicos, paqueras e coisas assim. Como eu já expliquei agora há pouco, tá? Por isso eu não vou aprofundar tanto, tanto, tanto. Porque já está mais do que explicada a situação. E você que tem triângulo amoroso. Ó, já falei pra você na parte de casais ali. Entre você e a pessoa amada. Agora é só a terceira pessoa. As coisas não vão bem lá entre a pessoa amada e a terceira pessoa. Diz que coisas estão acontecendo. Que cada vez mais esses dois se sentem desconectados, né? A situação está a perder de vista no sentido assim de que não tem um norte de algo muito bom que possa acontecer com eles. Não que não vá acontecer algo muito bom. Tudo depende das próximas previsões dos próximos meses. Mas sabe como a situação está sem rumo, pelo menos no momento? Eu sinto que eles lá estão sem rumo, pelo menos no momento. Sem rumo, sem muitos planos, sem muito foco, sem algo muito norteado pra vida deles. Então é isso que sai. Aqui sai que você está ganhando na história. Porque essa pessoa desenvolve mais interesse por você no momento do que pela outra pessoa lá, tá? Na verdade, pela outra pessoa lá, ela está aos poucos perdendo o interesse. É isso que sai. Como conselho pra você, carta três de espadas. E carta, nossa, e carta da temperança. Aqui como conselho pra você, elimine as diferenças entre vocês pra trazer cada vez mais paz e tranquilidade. E vocês aproveitarem melhor a vida amorosa de vocês. Porque vocês têm muitas coisas boas pra viverem juntos. Amém? Basicamente esse é o seu conselho. Agora está na hora do giato ir embora. Que já está escurecendo. Por isso eu já vou... Também por isso eu já vou encerrar a gravação. Mas eu já falei tudo o que eu tinha pra falar pra você. Ok? Que Deus te abençoe e até a próxima. Dois beijos. Bençãos, alma querida. Alma bendita. E aí Deus te abençoe. Era um fim